Salve, salve dação! Cheguei chegando, Luiz Antônio Bilego na área, mais um vídeo informativo falando muito de Flamengo e disponibilizando aí para os amigos que sempre pedem a sua ajuda, os links, tá? Link de site, link de Instagram já está disponível para você aqui embaixo, comentário fixado, aba comunidade do canal, vídeo anterior também e vou estar ao vivo hoje, 20 horas, nossas lives diárias aqui no canal, falando muito de Flamengo, pegando a escalação, como que o Rogério Senna vai trabalhar o Flamengo, você que quer saber como que o Flamengo deve jogar contra o São Paulo, quem vai ser o relacionado, fica com a gente na live de hoje, 20 horas, horário de Brasília, vamos estar te informando de tudo no Flamengo, tá? Você, meu amigo, que precisa aí a transmissão exclusiva da Globo, também pelo Premier, você que precisa de site, Instagram aí para assistir a partida, os links estão aqui embaixo, tá? Só você curtir aí, pegar os links aí de site, Instagram, tem o nosso Instagram também, arroba Luiz Antônio Bilego, segue a gente lá, que é um Instagram informativo de Flamengo, beleza? Flamengo aí pode ter a volta do Arrascaeta, estamos aguardando, treinou no dia de ontem, juntamente com o Rogério Senna, o Diego Ribas ainda não treinou ainda com o elenco, Rodrigo Caio terminando, fazendo essa transição para o campo, não deve estar disponível para essa partida, o Flamengo ali terá o Ramon também, que veio do sub-20, o Noga também está presente, o Gomes, o volante Gomes também está presente, vamos ver como que o Rogério Senna vai armar esse time do Flamengo para enfrentar o São Paulo, o São Paulo do Diniz vem bem ajeitado, um time que já jogou contra o Flamengo, goleou inclusive, mas é um Flamengo do Domênico, é um Flamengo que já passou, o Flamengo com o Rogério Senna, será um Flamengo completamente diferente, isso o torcedor pode acreditar e pode confiar. Botão vermelho aqui de baixo, se inscreva se você não é inscrito, deixa seu like, compartilha esse vídeo com geral e estoura o dedo no like. Pessoal, eu sou o Benego, obrigado de nada, valeu rapaziada, tamo junto, foi!